Olá meus amigos, de volta aqui no Brejo de Santo Antônio, apresentar para vocês aqui essa maravilha, são 6 mil metros quadrados, tem esse aqui bem localizado, as margens da principal já aqui, aqui tem 35 metros de frente, aqui é porque está o mato, eu estou chovendo muito, não tem como você ver, ele vai até perto daquele talhado lá, tem dois poços, todo cercado, bacana, bacana, vai dar acesso, tem outra estrada lá no fundo, ele dá acesso, caso você tenha interesse, quer ver o vídeo completo, eu te mostro o vídeo completo que a gente fez, eu te mando o vídeo, que aqui não tem como a gente andar hoje, bacana meus amigos, bacana, aqui em Borda Alcor, nós estamos no Brejo, lugar bem top, bem bacana mesmo, vou dar um, vamos sair daqui, vou andar para frente, com o celular, vai dar um barulho que a gente vai de moto, você vê o, a vizinhança, você vê como é bacana, né, o precinho aí que cabe no seu bolso, vou mostrar a frente dele aqui, você tem mais ou menos uma noção, aqui a frente dele, eu vou andar um pouco aqui, aqui para você ter mais ou menos uma noção, daqui a pouco a gente volta, né, terra toda macia, aqui aí, ó, vem daquela casa lá, ó, para cá, muita fruteira, manga, de tudo um pouco, meus amigos, aqui no tempo da safra é, é show, viu, como se diz, show de bola, aqui o rapaz tirou muito feijão, ó, aí plantou umas carreirinhas do mil, meio meio, muito bom, mas ele plantou largo, né, feijão no judiar, e aqui tem dois poços e você pode ter certeza, aqui se você cavar buraco de banana, dá em água, ó, dá os pés de manga para cá, ó, esses pés de manga ali já faz parte dele, ó, fica aqui dentro, a frente é lá, ó, olha o som da natureza, ó, é um patinho com a, patinha com os patinhos, dá os olhos aqui, você vê, ó, que lindinho, né, ele, hein, para você construir uma, uma chácara do seu sonho, um sítio, um banho de bica daquele, né, quando pega a parte da, da estiagem, que a água aqui tem com força, né, muito bom, aqui dado você investir no balneário, caso você queira também, certo, aqui é muito, dá muito bom nessa região, ou para você morar, né, passar seu dia a dia, ou a gente vai voltar daqui, o mato fechou um pouco, ele vai até na estrada lá, não tem acesso, vou dar um zoom aqui, ver se vocês viram, tem um sítio lá do outro lado, tem outra estrada, viu, pronto, aqui já dá de ver, eu vou dar um zoom, dá um zoom aqui, ó, pronto, olha as casas lá do outro lado, o sítio lá, certo, ele vai até lá, são seis mil metros de pura belezura, né, um precinho aí que cabe no seu bolso, e bem localizado, né, eu falei para vocês, tem dois poços, se você quer ver o vídeo completo, eu mostro aí, dá de tudo, ó, o milho é o jeito que ele tá, ó, feijão aqui, tirou com força, né, tirou muito feijão, graças a Deus, se você tiver interesse, só entrar em contato comigo, isso aqui para vender rápido, 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 precinho top, e pertinho de tudo, para pista ali, para PE 585, que dá acesso, Aralipina, Crato, Juazeiro, Barbalha, vai dar 4km, você andou 4km, chega lá, pertinho, 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 pertinho do começo, pertinho de tudo, né, vou encerrar aqui, que eu falei que ia seguir na frente, é, mostrar os vizinhos, mas não, não carece muito, sempre dá muito barulho, que eu ando de moto, o barulho é da grande, a gente vai encerrar aqui, se você tiver interesse, só nos chamar aí, beleza, um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a cada um, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.